As principais plataformas que eu utilizo para divulgar o meu trabalho são Spotify, Deezer, Apple Music. São as principais, mas o meu trabalho está em todas. Quando a gente lança uma música, o foco são as principais, essas que eu falei. Mas a gente sabe que tem público para todas, então eu coloco a música em todas as plataformas, mas eu foco mais nessas que eu citei. Eu faço a distribuição das minhas músicas pela One RPM. Tem requisitos lá, não é fácil. A One RPM é uma das principais editoras hoje de música e distribuição de áudio, de artistas independentes principalmente. E eles são muito rigorosos. Quando a gente vai postar uma música lá, a gente tem que mandar para eles o áudio, a letra, todo o conteúdo do áudio tem que estar bem trabalhado. Se o áudio não estiver bom, se a letra não tiver uma letra coerente, não pode ter nenhuma descrição explícita, eles não aceitam. Então tem todo um processo aí de audição e a gente trabalha pensando já nesse processo. Quando eu faço uma música e vou lançar nas plataformas, eu já tenho isso em mente, que o áudio tem que estar bom, a produção tem que estar bem feita. Por eu ter esse pezinho no audiovisual, eu já criei a música pensando no videoclipe. Eu já penso, tipo, essa batida pode ficar legal na hora que eu for fazer uma cena de dança e tal. Com a ajuda de amigos, a gente começou a construir. Quando eu vi, eu já estava no Rio de Janeiro gravando a cena. Foram umas três semanas de gravação. Fala dois dias em São Paulo e o último foi no Rio de Janeiro. Tamo aí, Jardim Robru, terminar no bailão, a falecida, renascer ela e é isso aí. Vamos que vamos fazer ela acontecer. Tamo aí, eu vou só fazer a batida por cima pra eu te gravar, tá ligado? Sem rede social, sem internet, agora eu acho que eu não ia existir. Porque grande parte da minha motivação é que essa galera que me acompanha e gosta de mim no Instagram. No começo, a gente tinha o planejamento de fazer a música pro carnaval. A primeira semana do carnaval, essa era a ideia. Durante esse processo de criação do videoclipe, eu gravei a demo, gravei as vozes, o beat tava pronto. Só faltava o produtor masterizar a música. Que no final eu ia recebê-la pronta, juntar com o videoclipe e divulgar nas plataformas digitais. Soltava primeiro a capa e depois ir lançando um teaser do clipe até chegar no final. Só que daí, o que aconteceu? O computador do produtor quebrou. Caralho, mas o jeito que eu tinha mixado ela, a parça... Tipo, mano, deu um trampo, hein? Isso que travou. Os dias de gravação não deram certo, a galera não compareceu nos dias e eu tava contando muito com essa ajuda da galera, sabe? Eu tô me programando pra poder fazer as coisas certinho, sabe? Então primeiro eu vou trabalhar com o Instagram, que é onde eu tenho mais resultados. Eu quero chamar a galera lá, avisar, ó, eu existo. Pra depois levar eles pro Spotify, YouTube... Bom, o lançamento e a produção de um clipe, a gente tem que fazer aí uma métrica de quando que a gente vai lançar, como que ele precisa ser lançado. E no meu caso, como eu trabalho com... eu vou trabalhar com um EP que vai ser audiovisual, a gente fez meio que uma métrica de não ter muito intervalo, um intervalo muito grande entre um clipe e outro, né? Porque vão ser sete clipes e sete faixas. Então a gente teve essa meta aí de três meses no máximo entre um clipe e outro e lançar nas plataformas digitais. Até porque hoje em dia o trabalho nas redes sociais, ele não pode ser muito demorado. As pessoas esperam, né, que você lance um novo trabalho em seguida e se você demorar a lançar, elas já te esquecem, porque hoje em dia a mídia é assim, a internet é assim. Então a gente tem que saber, tem que ter uma base de quando lançar, quanto tempo lançar pra você ter um projeto mais elaborado. O trabalho do videoclipe depois que ele é lançado, né, eu publico sempre nas minhas redes sociais e exclusivamente no meu canal, no meu canal do YouTube. Eu não posso, eu não publico ele em nenhum outro canal. Primeiro pra eu saber, né, quantas visualizações tem no canal inteiro e também pro meu público saber aonde procurar os meus vídeos. As redes sociais, elas são um complemento disso. O meu foco com os videoclipes é no YouTube. Primeiro pela divulgação do canal, né, as pessoas vão diretamente procurar lá no YouTube. Então a gente já projeta isso pensando em quantas visualizações a gente vai ter, né, quantas pessoas vão procurar o canal e isso vai levar as pessoas também às outras redes sociais. O nosso intuito é do YouTube para o Instagram, para o Facebook, mas a gente começa lá. Tudo é idealizado lá do YouTube, que é o foco, né, do vídeo hoje em dia. A grande maioria que a gente vê por aí se desenvolve, monta empresa, né, e aí começa a trazer amigos, familiares para trabalhar junto e viram realmente modelos de pequenos negócios, micro, às vezes grandes negócios, como a gente vê vários rappers e MCs. O problema é que essa caminhada é muito dura. É muito dura. São anos de trabalho para talvez ser escutado, para talvez falar num baile, talvez ter a sua música tocada. Mas o que ajuda é que a maioria desses artistas tem um sonho e esse sonho deixa a resiliência lá em cima. Então é porrada todo dia, mas a emoção que eles têm de soltar um novo clipe, de ter um processo mais, né, de ter uma ediçãozinha diferente, de fazer um grafismo, de ter o nome, né, fazer alguns até imitam. Então acho muito legal isso, né, o Conde não deve gostar muito, mas imitam até a letra do Conde Zila. Por quê? Porque eu quero me fazer me sentir parte da comunidade. Então ter essa coisa de cultura, eu quero ser parte dos artistas. Então quando eu começo a lançar minha música, eu sou um MC, eu já faço parte de todos os MCs. Eu quero sentar de igual para igual com o Emicida, tomando uma cerveja no bar e falar, Emicida, me ensina aí, deixa eu aprender com você, deixa eu ir no seu show, você fazer um rap com o meu nome aí, que eu vou ficar feliz pra caramba. Deixa eu mostrar o quanto isso faz sentido pra gente. E o que eu acho muito bacana, quando você pega um artista de essência, é que ele recorresponde a essa galera que está começando. Então você vê toda essa galera, ele pegando o celular e tirando foto junto, perguntando se realmente se importando com a comunidade. Porque ele tem essência, porque ele veio dali, porque ele ralou o caminho das pedras. Então pra essa galera que está começando, o que eu posso dizer é, não desista, mas também não esqueça que tem conta pra pagar. Na realidade, fórmula de sucesso acho que não existe pra nenhum nicho de mercado. Fórmula é uma coisa muito, talvez só pra química, né? Você chega naquela fórmula fechada, tem carbono, tem sei lá o que, aí você faz uma coisa, você chega num produto final. Mas a gente tem visto artistas que às vezes vendem moto, vendem carro, vendem a voz se precisar, sabe? Pra gravar um clipe em produtoras de auto-reconhecimento. Só que às vezes não funciona. Por exemplo, tem algumas produtoras que a cada 40, 50 clipes que eles lançam, um faz sucesso. E os outros, às vezes, seguem a mesma fórmula, segue uma poética igual, tem toda a questão igual, os mesmos produtores, os mesmos fornecedores, tudo igual. O que que muda? E sempre que eu gravo alguém, eu tento passar algum tipo de visão. Esse lance de subir música em streaming é algo novo, né? Muita gente é desinformada, então na medida do possível eu já até cheguei a subir música em editora pra ser distribuída. Alguns outros produtores já tem mais bala na agulha pra pôr em determinado local e tem uma assessoria pra sair em imprensa, pipipipopopó. Eu sei como funcionam os processos, mas eu nunca cheguei a fazer pra algum artista que eu gravei. Só fiz pra mim como artista, lógico. Então a gente tenta vencer os algoritmos na raça. Antigamente a gente lançava orgânico porque eu peguei, eu trabalhei principalmente com rap. Eu peguei a transição do rap aqui no Brasil, virando algo que era impossível de fazer. Você tinha que dispor de uma grana real pra ter um produtor bom e ter um estúdio pra fazer acontecer, pra você produzir em casa. A Emicida foi o grande divisor de águas nisso aí. No quesito de uma pessoa, de um artista independente ganhar notas. Mas mudou muito de lá pra cá. Então a gente tem que mensurar, né? A gente tem que saber direcionar. Na verdade, eu acho, particularmente, eu acho que é algo meio que deturpa a arte. Que ao mesmo tempo que a gente visa o lucro e visa com que o nosso produto, a música, renda. A gente quer se manter fiel e verdadeiro e fazer algo legal. Tá ligado? Aquilo que a gente acredita. Então, em relação assim a produções com videoclipe. Tem meio a meio. Tem produções que eu só fiz a música. Tem lugares que eu fui no clipe, participei no roteiro, tudo. E teve até clipes que eu mesmo gravei, né? Por estar com uma parada no começo amador, né? Você tem que pôr a mão na câmera por... Não tem nem quem que você ligar, né? MC Brinquedo. Nossa, roça. Ela é minha. MC Pikachu, novinha profissional. Minha. MC Pikachu que saiu do Kondizilla. Karate. Minha também. E agora, esse ano, já estamos programando outros clipes já, né? Eu tenho um clipe marcado em Curitiba. Que a música já tá finalizada, já mandei pro MC. Agora é só ali chegar o dia, gravar tudo. E sempre estamos preparando trabalhos aqui em São Paulo e em outros locais também. Sempre estamos juntando galera, juntando... A união também ajuda bastante o funk que tá se expandindo pra outros lugares. Então, essas questões de seguidores, de visualização, eu sempre tô, tipo, comemorando, sabe? Tipo, consegui 10 mil seguidores, consegui experimentar mil seguidores. Me ajuda a chegar a 100 mil seguidores. E a mesma coisa a gente faz isso com clipe, com música, né? Ó, rapaziada, mil gostei aí, por favor, pra nós fazer um ao vivo. Um milhão de acessos? Vamos fazer um ao vivo? Vamos fazer alguma casa de show, tipo, obrigado pelos um milhão de acesso. Salve, família. Vou mostrar uma que estourou minha, hein? Ó, com quem? Então vai! Se liga de tempo, esse balitão a uva. Se liga de tempo, esse balitão a uva. Eles acontecem sem quase planejamento nenhum. Vamos colocar o caso, por exemplo, da MC Loma. Que fez uma música no celular, ali no Nordeste. Uma música que tem muito a ver com brega. Quase que é o funk deles, naquela região. A música viralizou. Depois ela foi contratada pelo pessoal da Start. Pra dar continuidade no trabalho. E não foi tão bom, assim. Porque não teve um controle daquilo lá. E é muito imprevisível mesmo. Às vezes você coloca uma música, um artista famoso fala sobre essa música. Amanhã a sua música tem um milhão de visualizações. E isso pode ser tanto num canal famoso, quanto pode ser no seu canal. Lógico que existem formas de você tentar aumentar a chance de ter visibilidade na sua música. Mas mesmo assim, é muito empírico. É muito complicado você dizer que tem uma estratégia que toda vez dá certo, que toda vez é seguida. Não é assim que funciona. Principalmente no funk. A estratégia cada vez é diferente. Ela tem uma relação muito próxima ao que o público vai ouvir e vai perceber daquilo. Ou quando lança algum clipe muito importante, pega algum MC, faz alguma casa de show aqui da região mesmo. Pra estar, tipo, ajudando o trampo a acontecer também. Eu acho que, assim, o funk, ele tem aquela parada mais proibidona. Não que no eletrônico, no sertanejo. Eles não mostram tanto índice em músicas. Mas por trás das câmeras sempre rola aquela loucura, aquele rock'n'roll. Pergunta pra vizinhança aqui, metade acha trabalhador, metade acha favelado. Então, tipo, rola muito isso. Mas a gente tá sempre aí quebrando barreira, tentando fazer um funk mais light pra tocar em outros lugares. Porque eu sei que proibidão vir na favela. Mas naquela festa de casamento ali, você vai tocar essa música mais dançante, mais tranquilinha. Então, tipo, a gente tá todo dia aí matando um leão por dia pra tá conseguindo o trampo tá acontecendo realmente. Isso que tem o pessoal lá de 10, 20 anos atrás lutando já no funk. E, tipo, ainda a gente tá sofrendo aqui hoje, 2019, com essa parada de preconceito. De, ah, DJ é bandido, MC é bandido. Mas, tipo, a gente tá na comunidade trabalhando lá, né? Fazendo show, fazendo evento, é música. Chegando junto com a comunidade. Então, não é só a bagunça, né? Tem um trabalho rolando em cima, tem gente recebendo dinheiro DJ, MC, trazendo sustento pra gente de casa. Você tá ali lutando, lutando pra estourar. Mas quando você já estoura a primeira música, você fica pensando naquela, Puta, eu preciso acertar mais alguma coisa, eu preciso estar fazendo outra. Então, tipo, tem que saber levar a sua vida. Tipo, quando cair, você acreditar que vai estourar a outra, de trabalhar pra estourar mesmo. E, tipo, sempre procurar fazer trabalhos diferentes. Tipo, chegou, a música estourou em tal lugar, então vamos procurar o DJ lá, mandar uns carimbos pra ele. Tá tocando lá em Portugal? Quem que é o DJ de Portugal? Vamos mandar carimbos pra eles, pra fazer o trampo acontecer mais ainda. Tipo, já tá estourado lá? Então vamos fazer estourar mesmo. Porque o reconhecimento, acho que é o mais importante pro MC, pro DJ, pra quem tá trabalhando. Se ele chegar num lugar e o povo falar, não, ele tá lá, ele conquistou, vamos tirar uma foto. Sabe, satisfação com essa pessoa. Acho que é isso que é o mais importante pro artista, é continuar vivendo. Então, pra esse ano, eu somei muitos trabalhos com pessoas de outros países, que era uma coisa que eu nunca tinha feito na minha carreira intensamente, sabe? Tipo, pelo menos uma, duas vezes por mês, eu tenho que estar fazendo um trabalhinho com alguém do outro país, com alguém do outro estado que tenha força pra mim conseguir pôr meus trabalhos lá. Porque aqui em São Paulo a gente consegue tocar nos carros de som, consegue ligar pros DJs, mas é sempre bom você fazer esse trabalho crescer pra outros lugares, né? Acho que isso é o mais importante também pra pessoa, é fazer a música tocar, é o pessoal te ligar, falar, nossa, eu tô aqui do outro lado, mas tô ouvindo só a música, a gente lá tá curtindo, manda um vídeo, salve pra tal pessoal. Acho que isso que é o que motiva mesmo a pessoa, né, trabalhando. Cara, eu acho a Anitta uma super, super estrategista. Um gênero que era escanteado, que sempre foi escanteado, que é o gênero do funk. Quando a gente bate na essência, a gente vê que essa pessoa não para em nenhum lugar. Eles criaram os próprios veículos de comunicação. A gente abraçou, entendeu, muito em função da origem, da história do Conrad. E aí E aí E aí E aí FIKE FIKE Tchau, tchau. Tchau, tchau.